Vamos sair de saúde para falar de política, vamos falar de eleições 2024. Nessa corrida, não só ao Palácio Coelho Rodrigues, como também a Câmara Municipal de Picos em eleições 2024, a gente fala de eleições majoritárias, mas tem também as eleições proporcionais, onde o picoense vai escolher os próximos representantes ao ocupar aí uma das cadeiras do Legislativo Municipal. Para falar de eleições 2024, estou recebendo ao vivo, no estúdio do Jornal de Picos, o vereador pelo Partido dos Trabalhadores, o vereador Wellington Dantas, que também é presidente do diretório aqui no município de Picos, do PT. Vereador, boa tarde para o senhor, seja muito bem-vindo ao Jornal de Picos. Boa tarde, Gaia Eberson, boa tarde a todos que nos assistem aqui através da TV Cidade Verde no município de Picos. Vereador, quando se fala em eleições 2024, eleições do município de Picos, claro que gera toda aquela discussão em torno da eleição majoritária, a eleição aí do próximo prefeito do município de Picos, mas também existe toda uma discussão, é importante também a população entender, procurar discutir quando se fala das eleições proporcionais, das eleições dos vereadores. A gente sabe que hoje o Partido dos Trabalhadores de Picos tem duas cadeiras no legislativo, tem o senhor ocupando uma cadeira e também a vereadora Valdívia. Para 2024, como é que está a articulação do partido aqui de Picos, em relação à filiação de possíveis pessoas que querem aí, quem sabe, ser pré-candidatos a vereador em Picos? Como é que o partido do governador Rafael Fonteles, que tem, claro, a sua chapa aqui, tem um pré-candidato também a prefeito de Picos, como é que o PT está se articulando quando se fala dessas eleições proporcionais? Olha, nós temos conversado todo dia em relação às chapas proporcionais, porque é importantíssimo, todos nós estaremos aí encampados em torno, é claro, da eleição do nosso pré-candidato a prefeito, que é o deputado Paulo Santos, que inclusive vai lançar oficialmente o seu pré-candidato no dia 24, aqui em Picos, no Picos, nesse clube, a partir das 18 horas, mas esse debate vai também para as chapas de candidatos a vereadores, pré-candidatos a vereadores. E o caso do PT, a gente tem uma situação diferenciada, porque nós fazemos parte de uma federação, esse novo modelo eleitoral aprovado nas últimas eleições, onde três, quatro partidos podem se juntar ali e lançarem juntas com uma quantidade de candidatos para o parlamento. Nós aqui, a nossa federação é o PT, o PC do B e o Partido Verde. Então, a gente tem sentado muito esses três partidos, temos discutido, temos identificado pessoas no município que já foram candidatos, por estes ou por outros partidos, convidados para vir aqui, para fazer parte aqui da nossa federação. O fato é que a gente já está praticamente com a federação aí completa. A regra diz que a gente pode lançar a quantidade de assentos, mais um candidato, que no caso aqui na próxima eleição nós não seremos mais 15, seremos 17. Então, nós podemos lançar aí 18 pré-candidatos a vereadores. E já está praticamente aqui a nossa chapa aqui da federação fechada. Nós já temos a nossa conta, os 18 podendo ter um outro ajuste. Da mesma forma, o MDB, que também faz parte aqui da base do pré-candidato Pablo, deverá lançar 18 nomes. O PSD, lá com o deputado Tales, que também apoia aqui a pré-candidatura do Pablo, também a pretensão é se juntarem lá e lançarem 18 nomes. E a expectativa da vinda, que está muito bem encaminhada, do grupo do deputado Nerim, que também poderão lançar até 18 nomes. Na nossa estratégia, nós vamos lançar a maior quantidade de candidatos a vereadores e vereadoras, podendo somar aí até 72 nomes. O senhor tocou agora no ponto do deputado Nerim, e o grupo do deputado Nerim, nas últimas semanas, é um grupo que está muito presente nessa discussão, nessa corrida ao Palácio Coelho Rodrigues. Hoje, o ex-prefeito Zé Nery, a vice-prefeita Xandu Nery, eles fazem parte do Partido dos Trabalhadores. A gente lembra que na última eleição de governo do Estado, todo o grupo dos neristas, eles fizeram a filiação ao PT. E como é que está a situação hoje, presidente? O senhor é presidente do Partido dos Trabalhadores aqui em Picos? Porque a gente ainda não tem um martelo batido, não tem uma decisão, de fato, de como é que está a situação dos neristas quando fala nesse palanque da oposição aqui em Picos. A gente teve agora o rompimento recente da base do governo Gil Paraibano, que rompeu com o grupo do deputado Nerim. Até então, a gente não tem uma decisão se, de fato, o deputado Nerim, o Xandu, o prefeito Zé Nery, está ali junto com o PT no palanque do pré-candidato Pablo Santos. O senhor tem conversado com o ex-prefeito Zé Nery, com o deputado Nerim, que são do PT, do Partido dos Trabalhadores, em toda essa discussão de quem, de fato, eles vão apoiar? Como é que estão as negociações? O próprio Partido dos Trabalhadores aqui de Picos também está tomando o pá dessa discussão? Está participando dessas negociações? Olha, nós temos conversado muito com o nosso pré-candidato Pablo sobre isso. Em relação ao rompimento lá do deputado Nerim, tem que ter uma... Deixar claro que não foi o deputado Nerim que rompeu, não foi o ex-prefeito Zé Nery que rompeu e nem o seu grupo. Foi o prefeito que rompeu com eles. No meu entendimento, muito avechadamente, porque parece que já queria lá uma resposta do grupo. E o grupo dizia que tinha que conversar antes com o governador Rafael Fonteles e manteve, de fato, essa coerência. E o prefeito implodiu, na verdade, o seu grupo. Fez isso com o deputado Tales, quando não cumpriu lá compromissos, com a vereadora Creusa, com o vereador Torrente Chica, com o vereador Heriberto Barros. E agora com o grupo do deputado Nerim e do ex-prefeito Zé Nery. Que a tendência, de fato, pelas conversas que estão acontecendo, o Nerim já teve com o governador, salvo engano, semana atrasada, início da semana passada. Já está lá com um diálogo bem avançado. O desejo do governador e o nosso desejo, o desejo do deputado Pablo, é que o grupo do deputado Nerim marchem aqui conosco. Está tudo muito bem desenhado, encaminhado para isso. Inclusive, com a possibilidade real, concreta, de indicar a vice do Pablo, nessa próxima eleição, que possivelmente seja a atual vice-prefeita de PIX, a doutora Xandu. E as conversações estão acontecendo, estão evoluindo e nós acreditamos muito que no dia 24 deste mês, nos lançamentos das pré-candidaturas, o grupo do deputado Nerim esteja todo conosco lá no Picoense Clube, apresentando os seus pré-candidatos a vereadores e vereadoras. E com certeza, possivelmente, já apresentando um nome para compor a chapa majoritária com o deputado Pablo aqui na cidade de Picos. O senhor acredita que em 2024 também o grupo deve seguir junto com o Partido dos Trabalhadores? E por que eu estou perguntando isso para o senhor? Porque nos bastidores também já existe essa discussão que possivelmente possa ser que a Xandu, o Zenério, o Nerinho, possa aproveitar ali a janela partidária, que logo, logo está começando, e saia do Partido dos Trabalhadores e encabece outro partido. O PT aqui em Picos já escutou algo nesse sentido? Como é que está essa situação? Veja só, Klebers. Essa enxurrada de filiações no PT, no MDB, no próprio PSD, nos partidos que fizeram a base aliada do governador Rafael Fontelli, se deu muito por conta desse novo modelo da federação, onde os partidos tinham que ter candidaturas. Ou tem uma grande quantidade de candidaturas ou não se consegue o êxito de eleger o máximo possível de parlamentares. Por isso, houve uma grande filiação de deputados no PT, deputados lá no MDB, que foram os partidos que mais se elegeram deputados aqui no Estado do Piauí. Então, foi dentro de uma estratégia. Nessa estratégia, o deputado Nelinho se filiou ao PT, a nível de Estado, a sua irmã, Xandu, também se filiou ao PT, porque foi candidato a deputada federal pelo PT, então estava dentro dessa estratégia. E, para nós aqui em Picos, nós fomos consultados em relação a isso, nunca teve nenhum problema, pelo contrário. Nós abraçamos essas filiações e continuamos aqui com o mesmo ponto de vista. Se o grupo do deputado Nelinho Picos, a exemplo da vice-prefeita Xandu, entender que deve permanecer filiado a partir dos trabalhadores, nós vamos ainda ter, com certeza, essas conversas mais na frente. Conosco não terá nenhum problema, será um prazer para a gente ter aqui a vice-prefeita de Picos no PT, como temos hoje. Se o grupo entender que, para uma estratégia local, eles terão que ir para outro partido, nós também vamos entender perfeitamente, porque cada partido, cada grupo, cada líder, eles têm ali as suas estratégias. E cabe a nós apenas entender. Conosco não terá nenhum problema, com certeza. A gente quer, de fato, que possam estar cada vez mais presentes, e principalmente a partir dessa eleição, que é uma eleição municipal, aqui no Partido dos Trabalhadores, mas se porventura entenderem que tem que ter lá uma sigla, onde eles possam ter até mais liberdade também de articulação, é perfeitamente entendível, porque faz parte da política. Vereador, hoje na Câmara Municipal a gente tem 15 cadeiras, né? Mas com a eleição de 2024 a gente vai subir esse número para 17. E dessas 15 cadeiras a gente tem dois vereadores do PT. O PT hoje na casa. Para as eleições de 2024, o PT, ele busca manter essas duas cadeiras, quer aumentar esse quantitativo. Eu pergunto para o senhor também isso, porque agora aproveitando essa janela partidária, já existe alguns rumores de alguns vereadores que hoje estão na casa, vão aproveitar a janela partidária para trocar de sigla. Alguns vereadores vão sair daí suas siglas e possam ir para o PT. Alguns vereadores com a expectativa de, quem sabe, conseguir aí uma reeleição para 2024. Como é que o PT hoje analisa essa situação? Vai permanecer com duas cadeiras? Vai lutar para aumentar esse quantitativo? E de fato já existe negociações, diálogos com vereadores hoje na casa que possam mudar de sigla na janela partidária? Olha, nós, o PT, a federação, PT, PV e PCdoB, nós temos três vereadores. A Valdívia e eu e o vereador Antônio Moura lá no PCdoB. A nossa articulação é para, no mínimo, manter essas três vagas com grandes chances de ampliar. Nós temos outros bons nomes pré-candidatos a vereadores aqui pelo PT, como o Zacarias, como a Bel da Silva, o Dudé e o Adonai, que estão vendo qual dos dois será o candidato. Nomes novos que chegaram, como o Breno Luiz, ali da região de Bairro Junque, para a exposição Aurino Guimarães, ali na região de Poeiras e muito conhecido na cidade de Toro. O PCdoB, o Antônio Moura, tem outros candidatos como o Fabiano, por exemplo, que também tem chances reais e outros nomes aqui que me falham aqui, a memória, que tem grandes chances. Então, a nossa estratégia um é manter o que temos e dois batalhar para ampliar. Eu tenho certeza que todos os partidos estão também com esse intuito de manter o que tem e de ampliar. E conosco aqui do PT, do PCdoB, do PV, que está fazendo filiações importantes também, com certeza, a estratégia é a mesma. Conversamos com o vereador Wellington Dantas, presidente do Partido dos Trabalhadores aqui em Picos, o Diretório Municipal Vereador de Picos, hoje pelo Partido dos Trabalhadores. Vereador, queria agradecer a entrevista do senhor. Eu que agradeço e quero aproveitar aqui a oportunidade para novamente convidar, com certeza ele virá aqui também para falar especificamente sobre isso, mas convidar toda a população picoense que quer, de fato, essa mudança que Picos precisa para o lançamento da pré-candidatura de Pablo Santos a prefeito de Picos e de nós vereadores, vice-prefeito, no dia 24 agora, a partir das 5 da tarde ali no Picoense Clube. Obrigado pela oportunidade. Boa tarde e até a próxima. Boa tarde e até a próxima.